Bom, pra você que ainda não conhece Malve para Brasileirinhos aqui no segundo piso do Porto Velho Shopping, eu digo pra você que tá perdendo tempo, viu? A loja é linda, te oferece peças de altíssimo bom gosto pra você vestir seu príncipe e sua princesa de 0 a 18 anos. Eu quero começar mostrando novidade que acabou de chegar na loja. Olha só, mamãe, que vestido lindo pra você deixar aí a sua princesa muito mais estilosa. Gostou? Isso aqui é só um pouquinho. Sinta-se à vontade, dá uma passeada pela loja. Olha só quantas peças lindas e você pode parcelar em até 5 vezes nos cartões. Mas atenção porque tem promoção, viu? Liquidação aqui na loja, 30% de desconto nos produtos que você encontrar, etiqueta vermelha. Ainda pode parcelar em até 3 vezes nos cartões, ou seja, facilidades é o que não falta. Pros meninos, pras meninas também tem muitas opções, peças básicas assim, ó, pra usar no dia a dia. Agora dá só uma olhada no seu vídeo as peças que a Isabela e o Guilherme tá vestindo. Muito estilosas, né? Eu tô falando pra você de Malvin para Brasileirinhos, aqui no segundo piso do Porto Velho Shopping, próximo à Escada Rolante, que dá acesso ao cinema. Então não perca tempo e venha conhecer todas as novidades.